Vejo em seu olhar Uma lágrima caindo O seu coração ferido Pedindo pra se libertar Não aguenta mais Tanto sofrimento Sua vida tem sido um tormento Somente Deus é o teu libertador Deus ainda ressuscita quem está dormindo Ele ainda faz o coxo andar Ele dá visão aos cegos E te coloca na bocha E te dá vitória e faz você cantar E te dá vitória e faz você cantar Todas as lágrimas que caíram O seu rosto agora brilha Pois Deus está na direção Você chora agora Somente de alegria Sabendo que um dia Cristo morreu em seu lugar Deus ainda ressuscita quem está dormindo Ele ainda faz o coxo Ele ainda faz o coxo andar Ele dá visão aos cegos E te coloca na bocha E te dá vitória e faz você cantar Deus ainda Deus ainda ressuscita quem está dormindo Deus ainda ressuscita quem está dormindo Ele ainda faz o coxo andar Ele ainda faz o coxo andar Ele dá visão aos cegos E te coloca na bocha E te dá vitória e faz você cantar 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 E te dá vitória e faz você cantar